Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje um vídeo um pouco mais curto, mas com uma mensagem muito top Hoje eu fui surpreendido aí com um vídeo do meu brother Reversal O Reversal pra quem não sabe é aquele mano gringo que participou do nosso Rewind BR Teve participação especial, nós conseguimos contato com ele e ele veio gentilmente participar Eu tava vendo o vídeo dele e aí eu fui ver o motivo do vídeo dele E aí ele tava falando a respeito de uma atualização que virá no Clash Royale E ele falou também sobre o que viria nessa atualização Um item, mas é um item que muda muita coisa Na verdade a ideologia e o porquê desse item é o que muda muita coisa Eu fui no site do Clash Royale E aí eu depois fui no Clash Royale dicas.com Que é do meu brother Lucas, né? É o mesmo dono do Clash of Clans tracinho dicas, o Lucas Félix E aí juntando essas duas informações mais o site do Clash Royale Eu consegui aí identificar o porquê eles estavam comentando a respeito E tentar entender um pouco mais a respeito também Pra trazer pra vocês aqui do canal Bruno Clash É o seguinte, nós teremos uma atualização, nós sempre teremos uma nova atualização, né? É... para melhorias e pra mudanças, algumas mudanças Buscando deixar o jogo mais bacana, mais top E o Clash Royale é um jogo muito novo Então temos muitas coisas ainda que podem acontecer Que a Supercell vai incluir com certeza Com certeza Ele já é um jogo top, já tá se tornando um jogo muito top Muitos caras que não jogavam nem em Clash of Clans estão jogando Clash Royale Porque é um jogo muito dinâmico, cara E por que eu tô falando tudo isso daí? Porque ele lembra, ele é facilmente colocado como um jogo de competição Um jogo competitivo E o porquê eu falei disso? Porque na próxima atualização nós teremos um botão a mais Ele vai ser um botão a respeito de... É... para a gente poder ver ao vivo a batalha Então você vai poder assistir ao vivo a batalha Eu peguei dois prints aí Um print do site do Clash Royale E um print do site do Clash Royale Dicas.com do Lucas E aí eu tô trazendo aqui pra vocês também Na primeira imagem aqui você vai ver Ele fala ali sobre as regras de torneio Aí você fala, puta, mas o que é isso? Vai ter um torneio de clãs? Calma, calma, calma Ainda não Mas é o que eles estão pensando no futuro Não nessa atualização Pode ser que não role nessa atualização Muito provavelmente não Mas nessa atualização a gente vai ter uma outra novidade E aí é a outra imagem A imagem do meu brother Lucas É a imagem que ele colocou Na verdade ilustrando Não é a que vai exatamente estar assim Mas ele ilustra ali Ele tem um botão Assistir ao vivo Que a gente vai poder assistir uma batalha ao vivo E ele põe no fundo Um achaveamento aí de um torneio Por que isso? Ele não ficou louco Por que isso daí vai facilitar muito E é o que a Supercell Quis com isso Eles mencionaram Eles colocaram no post Que eles fizeram Mencionando que a ideia deles É tornar realmente E facilitar realmente A vida dos jogadores Pra que a gente possa fazer torneios Eles não tem ainda Não fizeram ainda A mecânica de torneios pra gente Mas eles querem deixar Com que a nossa imaginação É... Seja fértil aí E a gente possa montar torneios E pra isso Eles já estão Já tem isso daí Essas regras do torneio Já estão lá no jogo Há um bom tempo Porém É... Muita gente nem sabia disso E ele... Com isso Com essas regras do torneio Nessas... Nesses modos de batalha É... Amigáveis Eles querem facilitar Com a entrada De se assistir ao vivo Pra gente fazer Fazer um torneio E aí com isso A ideia deles Vem à tona Que é a ideia De transformar o jogo Num jogo Um game competitivo De repente Um Esports Sabe o competitivo De LOL De World of Tanks Cara De Heroes of the Storm Quem sabe Um competitivo De Clash Royale Imagina que louco Mano Você sabe que eles fazem Alguns torneios Aí pelo mundo Né Imagina que louco Um competitivo De Clash Royale No Brasil Cara Cara Eles vim pro Brasil Supercell Vir pro Brasil Já é um sonho Imagina um competitivo Aqui no Brasil Cara Não vou nem falar nada Que eu ia ficar maluco Mas é isso que eles estão falando Primeiro A gente pode começar A montar torneios E esse botão Que eles vão colocar Na próxima atualização Tá confirmado Já pela Supercell Vai facilitar A nossa vida Então é isso daí Essas são as novidades A ideia De trazer O botão De assistir ao vivo E o motivo Pelo qual ele virá Que é facilitar A nossa vida Pra fazer os torneios Eu mesmo fiz um Eu e a galera Do Clash Fizemos no Google Um mini torneio Ali Quatro pessoas Quatro jogadores De Clash Royale Fizemos uma brincadeira Rapidinha A gente participou No canal do CJR Num torneio também Então isso daí Vai facilitar Porque a gente vai poder Ver todos O jogo Ao vivo Imagina que louco É como se estivesse todos No mesmo lugar Participando no torneio E essa é a ideia Da Supercell O que vocês acharam Rapaziada Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam A respeito Se vocês vão curtir Esse botão De assistir ao vivo Se vocês curtiram A ideia de de repente Montar torneios Se vocês realmente Acham que isso daí Vai agregar Vai ser bacana Pro Clash Royale Beleza Então é isso daí Deixa o seu like Aqui no vídeo Se você curtiu Não esquece De se inscrever no vídeo Pra não perder mais nada No canal Pra não perder mais nada E é isso daí Rapaziada Muito obrigado Por assistir até aqui É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau